salve rapaziada do meu canal e aí beleza pedrão 52 iniciando mais um vídeo aqui hoje é primeiro de julho vamos ali pegar o primeiro pedido e entregar saindo daqui de pernambués e é você que não é inscrito convida a fazer parte dessa família assiste o vídeo e se gostar já deixa aquele like para fortalecer puxei o microfone de dentro da espuma vai fazer um testezinho a galera que gosta de ser quebra-mola tá ligado fechar aqui a viseira né que vamos embrasar aí agora vem valeu se tá gostando deixa o like eu insisto bater nessa tecla que a galera não não arda mano a visualização vai lá em cima mas o o like é pouco me acompanha no instagram arroba eu pedrão 52 lá galera fica sabendo um pouco antes ó temeré ó suspensão temeré trabalhando caraca só tá meio torta mas normal desce uma quartinha então ha 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 Pô, mas essa pegada aí não tá boa não, véi Sabe qual é o foda? É que esses caras da moto grande assim, véi A véi não quer liberar o caminho, tá ligado? Aí fica aí prendendo o cara, segurando Eu vi gravando logo de lá porque o pedido é aqui mesmo, do lado do posto Tá ligado? Esse posto aqui, BR Mania, Cidade Jardim Não, não Coisa rápida A galera pensa logo que eu vou abastecer Todo mundo tá querendo que abasteça, né? A menos no valor que tá a gasolina, papai Caralho, mano Eu saí empolgado e esqueci de pegar a capa, véi Ai, senhor Deixa eu ir aqui pegar Como eu falei aqui perto Peguei aqui, deixa eu botar Como eu tava falando aí agora no estante Caraca, esqueci de pegar a capa, véi Que laranjada Eu sabia que tava faltando alguma coisa Mas não lembrava o que é Olhei pra ver se era o celular, tava Olhei pra ver se era a chave de casa, tava também Eu acho que sim Ele entrega toda a cidade aqui Mas tipo, entra lá, entra na portaria, é isso? É, na recepção a gente tem Aham, aham Não, a gente não sobe não Que é tratando também de hospital Tá evitando essas coisas assim Nada Como eu falei, é perto E eu falei, tá faltando alguma coisa O que é Não lembrava Agora o que é a capa E meu casaco Lá passa pra eu, aham E olha a distância Não dá nem 400 metros Vou subir aqui Vou seguir reto aqui E virar a direita 176 176 são duas torres E cada torre é uma portaria Pelo menos tem o apartamento, né Eu nem fechei a viseira A fita que rola é o seguinte 176 176 se eu não me engano Tem essa torre E a outra torre dali Tem a Jardim Versalhes E a Boulevard Deixa eu ver se na descrição O cliente colocou e eu não vi Tem o Boulevard e o Jardim de Versalhes A lameda do Jardim Para 176 Mas não botou Qual é a torre Aí fode Fode não, né A gente desembola Chega aqui Dessa caminhadinha Dirigindo até a portaria E eu fui Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Tamo junto Olá, meu irmão Tudo bem? É 1402 Carlos Henrique É nesse ou no outro Até a próxima Amém.